A medida foi anunciada esta semana pela administração municipal de Francisco Beltrão. A partir desta sexta-feira será reduzida a área de estacionamento no prolongamento da avenida Júlio Assis Cavalheiro no bairro Industrial. Além disso, o acesso às vias paralelas será bloqueado no período noturno. É que desde que ele foi construído, o prolongamento da avenida Júlio Assis Cavalheiro aqui de Francisco Beltrão virou ponto de encontro de jovens, principalmente à noite e aos finais de semana. O local também já foi palco de discussões por conta da perturbação ao sossego. Mas a preocupação agora da administração municipal é por conta do novo coronavírus. Mesmo após o decreto municipal, muitos jovens continuam se encontrando aqui. De acordo com a administração municipal, profissionais irão fiscalizar e orientar os frequentadores do local. Quem desrespeitar as medidas será autuado e os veículos poderão ser apreendidos. Nós vamos diminuir, restringir a área de estacionamento e se for preciso, espero não ter que chegar nesse ponto, que os nossos jovens aí entendam a necessidade de não se aglomerar. Se for preciso, vamos fechar lá o prolongamento. É uma atitude drástica, mas se nós sentirmos que não vai resolver com a diminuição da área de estacionamento, não temos dificuldade nenhuma em fechar definitivamente por alguns dias o prolongamento também.